apresentação formal dos nossos palestrantes de hoje, eu queria só lembrar que esse mês de setembro que passou, nós tivemos uma parte inicial, que é a parte de fundamento do pensamento brasileiro. Agora, em setembro, nós vamos entrar com a parte que vai nos auxiliar a entender melhor esse pensamento brasileiro. No mês de setembro, os palestrantes esse início é a parte dos fundamentos. E depois, em outubro, será sobre o pensamento aeronáutico. Está certo? Com a nossa viagem a São José. Então, no mês de outubro, pensamento aeronáutico. Antes de falar da viagem, rapidamente, eu vou falar algo da viagem que o pessoal já viu. A ideia de fazer uma viagem a São José dos Campos, lá onde tem o centro tecnológico, aeronáutico. Todo mundo conhece o São José, e tem o ITA, o DCTA, o Embraer, assim por diante. Então, a ideia é fazer uma viagem dia 17 de outubro. Nós vamos 17, não, aqui é essa feira, e voltamos na quarta-feira. Vai ser meio corrido, mas não dá para ficar muito tempo fora de casa. Então, eu não tenho a programação ainda feita. O brigadeiro pede estar entrando em contato com o brigadeiro Medeiros, lá. E aí a gente vai acertar a nossa visita. Com certeza, é uma belíssima viagem, porque conhece toda a parte que dificilmente a gente tem a possibilidade de entrar, que era de ciência e tecnologia. Bom, eu só preciso saber agora, e o Matheus, que vai ficar responsável, quem deseja ir ou não. Tá bom? Importante agora saber quantas pessoas estão pensando em ir. Nós vamos de ônibus, que é mais seguro, não é que eu venho que caia, não. É porque chega no horário, se acontecer qualquer coisa. Mas vai ter um ônibus direitinho. O hotel, onde vai ficar no novo hotel, que é lá de São José, é um bom hotel. É barato a diária, a diária lá está 980 por pessoa. Está barato, não está? A pessoa já ficou preocupada. Não é tudo isso, não. Então, o hotel, a gente almoça lá e faz a programação. Então, só isso. No intervalo, fala com o Matheus para dizer se tem interesse ou não. Tá bom? Bom, só recordando, viu, Edgar, só um. Lembrando aqui, esse período inicial, o que a gente está querendo frisar? A formação da nossa identidade nacional. Quem somos nós? Que nação é essa? Logicamente, isso demorou até chegar a dizer eu sou brasileiro, né? E a segunda parte que faz parte também da identidade da cidadania, que é a ação política do cidadão. Só tendo a ação política que nós podemos exercer a cidadania, né? A questão do voto e assim por diante. Entramos no pensamento brasileiro e nós lembramos que foi Tobias Barreto que iniciou a estrutura do pensamento brasileiro, que é o culturalismo. E, a partir daí, o Oswaldo falou dos pensadores, o Bergamo falou da cultura brasileira e o Fernandinho Couto falou da arte brasileira. E, por último, veio Ricardo Vélez. Ele falou, em parte, da filosofia política, que é um assunto preocupante, e não finalizou ainda a questão que nós vamos levar mais à frente, ainda no final desse mês, sobre filosofia política. Porque ele vai falar, não ele pessoalmente, mas ele já comentou, que nós, que temos um pensamento, que nós nos entendemos, falta exatamente, dentro da filosofia política, a nossa representação. Então, a dificuldade nossa é não ter uma representação. E, também, por falta da nossa participação. Então, nós estamos pagando um preço na falta de representação e participação. Encerrado isso. Bom, vamos apresentar nosso ilustre palestrante, Edgar Leite, nome completo, Edgar Leite Ferreira Neto. É uma pessoa muito querida por nós que viesse aqui. Ele, atualmente, é subsecretário do Estado do Ensino Superior, Pesquisa e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. É muito longo o currículo dele, mas eu vou resumir. É um historiador, ensaísta e professor. Ele, atualmente, preside a Academia Brasileira de Filosofia, aqui no centro da cidade, que foi um antigo moderno que fazia parte do grupo também, foi presidente da academia. Ele possui o mestrado em História e o doutorado também em História pela Universidade Federal do Fluminense. Ele é professor da UERJ, desde 1990, no Programa de Pós-Graduação de História Política. Ele é professor também na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e atuou no Programa de Pós-Graduação Memória Social e Documento. Eu estou reduzindo aqui. E fundou e dirigiu o Programa de Estudos Indianos na UERJ. Mas, por falar em Edgar, não vou conseguir falar tudo o seu, mas ele é um estudioso. Eu estava doido para um livro que ele trouxe para mim aqui. O Despertar do Sentido, que é a formação espiritual do Brasil das origens e ao final do século XVIII. É o que vai ser falado aqui. E o outro, Ensaio Sereno. Eu estudei o judaísmo também, né? Uma série de livros publicados, muito trabalho feito. Edgar, eu vou reduzir, mas vou deixar logo a nossa casa à sua disposição. Um prazer em recebê-lo. Obrigado, coronel. Vou falar aqui da tribuna. Bom, também pode ser, né? Bom, bom dia a todos. Estão ouvindo bem? Está no som? Tem que ligar aqui. Alô, 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 alô. Acho que agora melhorou. Bom, boa tarde. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui no Clube da Aeronáutica, no Núcleo de Estudo de Pensamento Brasileiro, convidado pelo coronel Araquim. Eu já estava para vir aqui há algum tempo, mas... Teve o ano passado, tive uns problemas, mas então é muita honra estar aqui. Já a Academia Brasileira de Filosofia, a instituição qual eu presido, tem uma longa tradição de associação a esse estudo. O nosso falecido presidente, João Ricardo Moderno, participava ativamente aqui. Então, para nós também é uma continuidade e muito importante poder repartir os estudos com vocês. Eu vou falar um pouco sobre esse meu livro, deixa eu só pegar ele aqui para falar. Esse livro foi publicado agora, em princípio do ano, não, ele é de 22, no final do ano passado, foi lançado no princípio desse ano, O Despertar do Sentido, é uma tentativa de estudar, como eu digo aqui, a formação espiritual do Brasil, das origens a finais do século XVIII. Ele se encaixa numa tradição de tentar entender as origens da sociedade brasileira, as origens do Brasil, Neste caso específico aqui, ponderando sobre os diferentes elementos espirituais e como eles interagiram no período colonial. E nós sustentamos aqui que existe uma característica própria que acaba se configurando ao longo do século XVIII, principalmente, e que explica muito do que nós somos do ponto de vista espiritual. Esse livro é uma continuação de um outro livro que eu publiquei, há uns três anos atrás, que se chama Predadores, Pensando a Formação Moral do Brasil, onde eu sustento que o processo de colonização do Brasil, ele tinha uma dose grande de anarquia, por isso o título Predadores, tinha uma dose grande de anarquia, do ponto de vista moral, e que a Companhia de Jesus, a sua presença, a partir de 1549, tinha como objetivo principal tentar pôr alguma ordem, numa desordem contínua dentro do período colonial. O Brasil, a colônia americana, portuguesa na América, ela foi, desde o primeiro momento, uma colônia muito desordenada do ponto de vista da moralidade. E isso caracteriza as origens do processo colonial, de organização da sociedade colonial. Então, naquele livro Os Predadores, eu falei sobre como esse processo de desagregação, que não respeitava nenhum tipo de lei, nem regra, ele tentava ser contido pela Companhia de Jesus, onde ela atuava. A Companhia de Jesus tinha um programa de moralização, e ela atuava tentando, por exemplo, impedir a escravidão dos índios, tentando moralizar as práticas de escravidão, tentando pôr alguma ordem, na desordem administrativa, na ausência de qualquer tipo de controle, na ausência de respeito ao bem comum, que caracterizava o princípio da colônia. E, neste livro, que é uma continuação, eu tento mostrar como é que, naquela desagregação toda, se construiu algum tipo de agregação. Eu sustento aqui que isso se deu através da fusão do entrechoque, também desarticulado e, de certa forma, anárquico, entre diferentes formações espirituais de povos que vieram para o Brasil a partir do século XVI. Então, eu analiso aqui, eu estudo aqui nesse livro a composição. Eu parto do princípio de que existe, vocês sabem, isso é uma coisa conhecida. O Brasil é o país geneticamente dos mais misturados do mundo, se não o mais misturado. Dificilmente um brasileiro que tenha já alguns séculos, depois de 200 anos ou 100 anos de tradição, já não está totalmente misturado, nós temos um grau de mistura muito grande. E há também, isso corresponde, a uma mistura também espiritual, de concepções espirituais muito grandes. Embora a Companhia de Jesus, ela tenha conseguido, tentado manter a ordem civil, a ordem política, nem sempre com sucesso. Tanto que a Companhia de Jesus foi expulsa várias vezes do Brasil e acabou sendo expulsa pelo Marquês do Pombal, por razões próprias do Marquês do Pombal, não necessariamente razões brasileiras, mas os brasileiros apoiaram essa expulsão por várias razões. pelo fato de que a Companhia estabelecia um controle sobre a economia colonial, que era difícil de ser administrada, considerando a anarquia que deveria presidir as relações econômicas naquela época. A Companhia de Jesus, por outro lado, criou elementos de unidade, que são elementos que eu analiso aqui nesse livro. Ela não conseguiu criar exatamente um compromisso da sociedade com a ordem civil ou com o bem comum, mas ela criou uma série de vínculos e compromissos entre diferentes formas e povos que aqui viviam do ponto de vista espiritual, que são importantes para entender a continuidade do Brasil como país. Eu parto do princípio aqui, que nós temos aqui alguns grupos bem definidos entrando em contato no Brasil. Me parece que a originalidade desse livro é que eu considero, eu distingo entre dois tipos de portugueses que vieram para o Brasil a partir do século XVI e do século XVII. Eu falo dos portugueses, os cristãos velhos, que eram os portugueses que caminham junto com a expansão, mas eu falo também e pondero muito sobre a relevância dos cristãos novos na formação espiritual do Brasil, que é um outro tipo de português. Vocês sabem, o cristão novo é ao contrário de todos os lugares da Europa, aonde os judeus foram expulsos de Espanha, da França, de vários lugares. Os judeus, em geral, na história europeia, eles são expulsos. No caso específico de Portugal, os judeus não apenas não foram expulsos, como eles foram convertidos à força. Isso não é uma coisa menor na história de Portugal, isso não é uma coisa sem importância, porque essa conversão forçada dos judeus, que criou, segundo as ordenações, essa figura jurídica do cristão novo, ela criou, dentro da sociedade portuguesa, uma separação entre pessoas, aqueles que eram os cristãos ditos velhos e aqueles outros que eram cristãos ditos novos, e que, por uma série de imposições legais, continuaram a ser considerados cristãos novos, gerações após gerações, até as reformas pombalinas, até as reformas pombalinas no século XVIII. Quer dizer, isso começa em 1497, vai até o século XVIII, até 1750, o pombal vai acabar com a figura do cristão novo através de uma série de regulações que vão extinguir essa figura. Mas, até aí, qualquer pessoa no Brasil que tivesse sangue cristão novo sabia ou se identificava como tal. E isso fazia com que eles soubessem perfeitamente que a sua origem era de judeus portugueses. Não se sabe ao certo qual era o percentual da população. Há muitos cálculos a respeito disso aqui, mas, em alguns lugares, parava entre 20% e 30% no Rio de Janeiro, dizia até 40%, no Nordeste, entre 20% e 30%. Por que isso? Porque o Brasil, e isso eu falo nos predadores, onde havia essa anarquia toda política, moral, diríamos assim, o Brasil, ao contrário de Portugal e ao contrário de Goa, na Índia, o Brasil não tinha um tribunal do santo ofício instalado. Aqui a Inquisição visitava e visitou o Brasil por 300 anos, quatro vezes em 300 anos. Então, essas visitas tentavam pegar o espaço de três gerações, geralmente, mas havia poucas visitas. Quer dizer, o Brasil era um país onde os cristãos novos vinham porque era um espaço onde eles podiam viver mais ou menos livres das preocupações. Porque qual era o problema dos cristãos novos? Os cristãos novos, embora eles tivessem, muitos, se convertidos ao catolicismo, e fossem católicos, observantes, tudo isso, os cristãos novos, muitos deles eram judeus secretos, ou tinham práticas judaicas secretas, porque eles tinham sido obrigados a isso. Então, a Inquisição perseguia o que eles chamavam de heresia judaizante. Mas, aqui no Brasil, como não havia um tribunal, as denúncias eram esparsas e, eventualmente, apenas o tribunal mandava uma visitação. Então, aqui havia mais liberdade para qualquer coisa que fosse possível. Aliás, o Brasil era um país de muita liberdade no geral. Então, você tem uma população cristã nova importante, e cristãos novos e cristãos velhos são povos, são portugueses diferentes na sua visão das coisas. Você tem uma tradição política, por exemplo, cristã nova no Brasil, que deve ser considerada como relevante para a formação de uma tradição liberal, uma tradição política liberal. Por exemplo, o Rui Barbosa, quando, na época da questão religiosa, quando o Dom Pedro II mandou prender o Dom Vital, aquela confusão toda, quando eles tentaram expulsar os maçons católicos, teve aquela briga da Igreja com a maçonaria, quer dizer, quando as questões do papado começaram a entrar na Igreja Brasileira, que era uma igreja estatal, e onde não havia nenhum tipo de problema entre maçonaria e igreja. O Rui Barbosa, que era maçom, fez um discurso célebre na loja dele, onde ele falava sobre a necessidade de se preservar a Igreja Católica Brasileira do poder do Papa. E ele diz uma coisa muito curiosa, Rui Barbosa. Rui Barbosa fala, Os nossos ancestrais, diz Rui Barbosa, foram perseguidos pela Inquisição. Ou seja, o Rui Barbosa, ele se identifica numa tradição, porque, na época do Rui Barbosa, o fim dos cristãos novos, eles tinham deixado de existir juridicamente em meados do século XVIII, mas nós estamos falando aqui um século depois, meados do século XIX. Então, o Rui Barbosa ainda tinha memória, ele se identifica como cristão novo, diz, olha, os nossos ancestrais foram perseguidos pela Inquisição, nós não podemos mais permitir que isso aconteça, etc. E essa coisa do Rui Barbosa, por exemplo, que é um tipo de... Ele era um liberal, para vocês verem como ele era ligado nessa coisa de judaísmo, ele vai ser o primeiro jornalista que vai denunciar o caso Dreyfus. Ele vai ser o primeiro jornalista a denunciar o caso Dreyfus. Ele se posiciona, quando ele estava na Inglaterra, a favor do Dreyfus, dizendo que ele achava muito difícil que o Dreyfus fosse um espião. Aí ele falou assim, mas por que o Dreyfus não é espião? Por que, diz o Rui Barbosa, o próprio rabino de Paris disse que Dreyfus era um homem honesto, não sei o quê. Quer dizer, o Rui Barbosa, ele é um herdeiro dessa tradição cristã nova, totalmente, é um aspecto importante a ser considerado. E a gente vê isso no primeiro movimento, na forma como o primeiro movimento político que nós podemos dizer que tem algum tipo de proposição política no Brasil se estrutura e se organiza, que é a revolta de Beckmann. Em Maranhão, Beckmann também era um questão novo, tinha sido chamado a Inquisição e tudo isso. E Beckmann, quando ele se rebela, ele quer afastar a Companhia de Jesus dos negócios políticos, e ele diz claramente, a gente tem que ter uma ordem onde a religião não entre nos assuntos internos, onde as pessoas possam ter suas próprias práticas religiosas, diz Beckmann, sem a intervenção, no caso da Companhia de Jesus, que nada mais era do que um retorno, um modelo anterior. Ele, Cristão Novo, seus ancestrais judeus, anterior a 1497 em Portugal, onde os judeus tinham a sua autonomia e conviviam com a ordem católica dominante. Então, os cristãos novos, eles são relevantes nisso, nesse processo de organização espiritual, porque os cristãos novos tinham uma série de, os cristãos novos portugueses, uma série de crenças e práticas que sobreviveram e são visíveis no Brasil hoje. Quando a gente estuda, por exemplo, quando a gente pega as pesquisas e vê a quantidade de brasileiros que acreditam em reencarnação, por exemplo, que é uma... é um número muito superior a qualquer número conhecido nos países que nos cercam, o povo brasileiro tem um alto percentual, eu falo desses índices aqui, a gente, em geral, as pessoas falam assim, ah, mas os africanos acreditavam em reencarnação? Bem, não, os africanos acreditavam, sim, em reencarnação limitada, em reencarnação dos descendentes, dos ancestrais, dos descendentes, acreditavam, sim, em fantasmas, os índios acreditavam, sem dúvida, em uma transmigração de espíritos entre as coisas, não exatamente em reencarnação, mas em alguma coisa parecida, mas os judeus sefaradis ibéricos acreditavam muito em reencarnação também. Então, esses elementos, a gente tem que considerar, quando considera a história da formação espiritual do Brasil, o elemento do cristão novo, porque o cristão velho no Brasil, a igreja católica portuguesa, que é uma igreja católica muito simples na sua crença, muito mística, essa igreja, ela é uma igreja muito subordinada ao rei de Portugal, sempre foi, o rei de Portugal sempre estabeleceu sobre a igreja um poder muito grande, pelo padroado, vocês sabem, e esse poder da igreja sobre o padroado, do rei sobre a igreja, através do padroado, tornava a igreja católica portuguesa, tornou ela, historicamente, muito distante das reformas religiosas do Conselho de Trento. Você só vai ter uma formação religiosa católica, que nós diríamos doutrinária e correta, como existe hoje, a partir do século XVIII, principalmente, quando vão entrar novos elementos, a igreja católica portuguesa sempre foi muito submetida ao rei, e acompanhou sempre muito o rei. Então, você vê que não havia, propriamente na igreja católica portuguesa, uma doutrina, uma estrutura doutrinária sólida, como terá depois, quando o ultramontanismo vence, quando, afinal, o Papa consegue retomar o controle sobre a igreja em Portugal, aí já no século XIX, ou do Brasil, no século XX, aí você tem, realmente, políticas de difusão de doutrina mais seguras, mais consistentes. Mas a igreja, ela sempre foi fraca a doutrina, por isso o papel das ordens religiosas, especialmente a companhia de Jesus, que era forte em doutrina, para organizar e tentar formar as pessoas dentro daquilo que era correto, do ponto de vista da igreja católica. Então, eu pondero muito sobre o papel dos cristãos novos, o papel dos cristãos velhos, principalmente essa fragilidade doutrinária, porque os cristãos novos também eram muito frágeis, do ponto de vista doutrinário, porque o judaísmo é frágil, do ponto de vista doutrinário, de alguma forma. Então, você tem aí uma fragilidade, e aí eu analiso como é que os africanos, eles passam a fazer parte desse mundo, que tipo de associação ou interação nós temos entre a igreja e os povos africanos, e há que considerar também, eu chamo a sua atenção no livro, de que entre cada cinco, escravos vindos nos três primeiros séculos, três ou quatro eram bantos, porque você tem que distinguir também entre os escravos que vinham e as regiões da África das quais eles vinham. Você tinha uma quantidade de escravos bantos, que é essa região do Congo, Angola, Congo, e escravos yorubás, que é a região mais ao norte. Grande parte dos escravos que vinham do Congo, bantos, já eram cristianizados. Você já tinha um processo de cristianização na África, que vinha desde os finais do século XV. Então, também tem que considerar que muitos desses escravos que vinham ao Brasil já eram cristianizados. Então, africanos. Então, você tem uma cristianização na África que se junta com a cristianização... Isso é meu? Porque eu achei que eu tinha desligado o meu... Então, eu falo sobre isso também. Havia uma cristianização na África em curso. Tanto que no Quilombo dos Palmares, as pessoas que visitaram o Quilombo dos Palmares lá, eles... O visitante, ele disse que tinha uma capela no Quilombo dos Palmares onde tinha uma imagem de Jesus, uma imagem de São Brás, uma imagem que, quer dizer, os líderes quilombolas eram cristãos. Mas, você vai dizer assim, mas de onde eram? Cristãos de onde? Não, eles eram cristãos porque eles já vinham muitos da África, já vinham cristãos. Esse é um aspecto histórico que eu chamo a atenção aqui, que normalmente é esquecido. Mas é importante, porque os escravos yorubais, realmente, ao norte, que começam a vir principalmente a partir do século XVIII, eles não eram cristianizados. Mas os escravos bantos, grande parte eram. Então, isso também explica muito, por exemplo, porque em Minas, você tinha as festas do Rei Congo, as Irmandades, todas aquelas festas do Congado, em honra de Nossa Senhora do Rosário. E eu também falo um pouco da influência do espírito jesuítico brasileiro na África, que é importante também, principalmente porque os textos do Padre Antônio Vieira circulavam na África e tinha a sua importância também entre os cristãos africanos. Falo também aqui dos índios, da religião indígena, que essa é muito importante, porque era com a qual eles compartilhavam e viviam os portugueses, cristãos novos, cristãos velhos, e os africanos também, e era a religião da Terra. E aí eu explico como é que a Companhia de Jesus realizou a grande obra ali no século XVI e XVII, que foi o fim da antropofagia. Porque esse foi um grande... Os índios realmente eram canibais, antropófagos, eles comiam ritualmente uns aos outros. E isso tinha a ver com concepções religiosas específicas que eu explico. E eu mostro como é que a Companhia de Jesus trabalhou para eliminar essa antropofagia e transformar eles em pessoas que reconheciam o outro como um igual. Porque esse era o objetivo. A questão toda é que os índios não reconheciam o próximo como humano. Não reconheciam como um igual. Reconheciam como outra coisa qualquer. Um animal, qualquer coisa. Então, o trabalho da Companhia de Jesus foi erguê-los, assim, a uma condição humana, diríamos assim, fazer com que eles reconhecessem os outros. E isso foi uma grande obra moral, nós diríamos assim, que a Companhia de Jesus realizou. nesse processo. Esse movimento todo tem que ser compreendido à luz de uma sociedade que é bem diferente das sociedades hispano-americanas. Quer dizer, tanto nos Andes quanto na Mesoamérica, os espanhóis tiveram contato com altas culturas, povos que tinham civilizações avançadas, urbanas, culturas muito elevadas, tanto que o México, você vê o México, o Império Azteca, ele continua vivo até hoje. A bandeira do México é a bandeira do Império Azteca. Ou seja, o Império Azteca, ele foi cristianizado, mas aquelas estruturas, aquele mundo deles, ele continua existindo e os espanhóis trabalharam em cima daquilo, como aconteceu entre os Incas, no Peru, na Bolívia, na Colômbia. Aqui no Brasil, não havia uma estrutura como essa. Você não tinha, entre os índios, nenhuma organização estatal, eles não tinham cidades, eles não tinham escrita, não tinham nada. Então, todo o trabalho que é realizado aqui, os africanos que vinham para cá, eles também vinham desenraizados, totalmente desenraizados. Os cristãos novos e os cristãos velhos obedeciam a Portugal, ao rei de Portugal, os cristãos novos também eram povos que buscavam algum tipo de identidade. Então, você tem, no Brasil, a construção de alguma coisa que não está baseada em nada que seja na terra substancial e que sirva de estrutura, como no México ou no Peru, ou na África ou na Índia. Aqui não havia nada concreto. Você tinha o rei de Portugal, o rei de Portugal que é uma coisa abstrata, que está lá longe e tal, mas, tirando isso, aqui não havia nada. O padre Antônio Vieira, aí eu falo, por fim, do padre Antônio Vieira, que foi o primeiro que percebeu, não foi exatamente o primeiro, mas ele é o primeiro que escreveu longamente sobre isso. O padre Antônio Vieira, ele escreveu que ele não conseguia, ele achava que o que estava acontecendo aqui era uma coisa que ele não via em lugar nenhum acontecendo. Porque ele, como jesuíta, ele conhecia, ele sabia o que acontecia na América Hispânica, sabia o que acontecia na África e na Ásia. E ele via uma coisa que ele não acontecia, ele não via em nenhum lugar do mundo uma sociedade sendo construída a partir dela própria. Quer dizer, sem que tivesse nada além da busca, ele dizia, do Deus cristão, de Jesus. Isso era a única coisa que havia aqui. Não havia nenhuma estrutura prévia que fosse forte o suficiente para poder estabelecer um sentido anterior, prévio àquilo. Tudo que estava surgindo era a partir daquele entrechoque, daquela experiência. Então, ele tem um sermão famoso que ele fala aos escravos, ele fala assim, olha, eu não sei o que Deus está preparando. Ele fala assim, me impressiona, eu fico pensando, quando eu vejo esses barcos vindo da África, esse povo vindo para cá, eu fico pensando o que Deus pretende unindo esses povos todos aqui. O que ele pretende com isso? Então, o padre Netuno Vieira vai conceber aquela tese dele célebre do quinto império. Ele achava que o que estava sendo gestado aqui, pê por obra de Portugal, do rei de Portugal. Era uma coisa única na história. Nada era igual a isso. Porque era uma sociedade totalmente nova, construída a partir da fusão da articulação de diferentes povos. E o Antônio Vieira era muito sensível à questão do cristão novo também, ele tratava disso, do cristão velho, do cristão novo, do índio e do africano. E ele achava que o que ia acontecer aqui, na opinião dele, era um império, o quinto império, que sucederia, o quarto império, que era o sacro império, romano-germânico, sucederia a essa ordem e seria uma ordem maravilhosa disso, porque todas as pessoas aqui se irmanam pela sua crença comum em Deus. É a única coisa que as une. Por quê? O que é que os jesuítas diziam para os africanos, para os índios, e é evidente, tanto cristãos novos quanto cristãos velhos concordavam com isso. Mas é o seguinte, o que é que nos dirige, o que é que nos inspira, o que é que nos torna alguma coisa? É esse mistério essencial que nos uniu aqui. Aí, quem que vocês acreditam? Vocês não acreditam que existe, deem para os africanos alguma coisa? Mas sim, é que a gente acredita. Os índios também foram levados a acreditar que sim, é verdade, existe alguma coisa maior que a Deus. Então, o Antônio Vieira achava que essa era uma sociedade de Deus. Uma coisa que Deus era a grande união disso. Era o grande elemento que unia esses povos todos, mesmo que esses povos entendessem Deus de uma forma, na forma, não na essência, de uma maneira ligeiramente diferente um dos outros. Mas vocês observam, e isso é muito curioso, o Brasil não é realmente um país de intolerância religiosa, apesar do que dizem por aí, nós realmente não somos. Nós não perseguimos outros e não temos uma... Você vê, por exemplo, se a gente está falando de cristão novo, não se sabe, nunca, nunca, no Brasil, houve perseguição a cristãos novos no Brasil. Nunca houve. Não há sinal nem notícia disso, enquanto que em Portugal havia. Então, o Brasil tem um grau grande, imenso, porque, como você não tinha muita autoridade religiosa, as pessoas se relacionavam, quer por uma religiosidade muito básica, aí africano, índio, português ou cristão novo sabia as coisas da... as coisas da magia, as coisas imediatas, das simpatias, das coisas todas, quer por uma abstração maior, alguma coisa superior, não Deus, Jesus, Nossa Senhora, quanto instâncias superiores que referenciavam a vida de todos. Então, isso eu falo aqui nesse livro e eu utilizo dois exemplos no final, que são exemplos importantes também para a gente entender o final do século XVIII, que é quando o Brasil se prepara, então, para... já tem uma sociedade amadurecida. O primeiro deles é o... um brasileiro, na verdade, ele é italiano, mas ele viveu no Brasil, se desenvolveu, se formou religiosamente no Brasil e era um líder religioso brasileiro que é o padre Gabriel Malagrida. Gabriel Malagrida foi a última pessoa executada pela Inquisição em Portugal sob a ordem do Marquês do Pombal. Gabriel Malagrida, ele achava que o iluminismo, a sociedade que estava sendo construída nessa época na Europa era contrário aos interesses de Deus e que a sociedade tinha que ser como a do Brasil, uma sociedade governada por Deus, ele dizia. A gente tem que ter uma sociedade onde as pessoas são religiosas e tal. E ele critica Pombal, é levado por Pombal. Pombal, na época da tentativa do assassinato do rei Dom José I, Pombal prende os jesuítas, Gabriel Malagrida era jesuíta, manda matar os membros da família que tentaram matar Dom José I, primeiro expulsa os jesuítas e executa o Gabriel Malagrida lá em Lisboa. Ele é queimado, vivo, garroteado, ele é queimado, vivo. E falo do processo Tiradentes, que é um processo diferente de todos esses processos. Eu mostro como o processo de Tiradentes já é uma outra coisa na história do Brasil. Em nenhum momento se fala das origens, ninguém quer saber se ele é cristão novo, se é cristão velho, o que é que ele é. E Tiradentes, ele já representa no Brasil a entrada de um outro tipo de perspectiva de organização da política. E por isso, tanto o movimento de Tiradentes quanto depois o movimento da Bahia são movimentos que não têm, na verdade, um apoio popular significativo. As pessoas são muito reticentes e o grande entusiasmo que se tem no Brasil é quando o João VI vem. Porque aí, sim, a ideia de que o Brasil é um país diferente se configura claramente entre 1808 e 1822. Diferente em que sentido o Brasil vai ser o único país do Ocidente, o único país do Ocidente, que vai recusar a crítica ao princípio da legitimidade. O que era o princípio da legitimidade? Quando acabou a campanha napoleônica, quando o Congresso de Viena se reuniu para redefinir a ordem na Europa em 1815, o Congresso de Viena defendeu o que ele chamava de princípio de legitimidade, ou seja, quem tem que governar são aqueles que têm legitimidade para isso, ou seja, aqueles que fazem parte de famílias reais, famílias com a ascendência real, a ascendência legítima. E, inclusive, o Congresso de Viena disse que o grande responsável pelo que aconteceu na Europa foi os Estados Unidos, que é o primeiro país que questiona o princípio da legitimidade. Os revolucionários americanos, na Declaração de Independência, eles dizem que o rei da Inglaterra pode até ser legítimo, mas nós desconhecemos essa legitimidade porque não nos serve. então o Congresso de Viena afirma que o princípio de legitimidade foi exemplo. Todos os países do mundo, do Ocidente inteiro, eles vão ter graus maiores ou menores de crítica ao princípio de legitimidade. Estados Unidos, todos os países na América Hispânica, a Europa inteira vai ser varrida por isso, mas na América o único país que se volta contra essa tese é o Brasil. Os políticos brasileiros hesitam até o último momento e acabam aceitando, eles preferem aceitar o princípio da legitimidade do que criticá-lo. Quer dizer, vamos com Dom Pedro, vamos com Dom Pedro II embora ele tivesse e fosse criança. Por quê? Porque o princípio da legitimidade tem mais a ver com determinadas questões espirituais e determinados respeitos ao que é do que propriamente é uma crítica ao que é. Então eu tento explicar um pouco alguém falou mas depois eu falei mas a maçonaria não, a maçonaria sem dúvida isso é uma tese que a Anitta Novinsky tem e que eu acho que é correta salvo outras pesquisas melhores do que essa a maçonaria é inicialmente um espaço de ação do cristão novo por excelência. Toda maçonaria gravita grande parte da maçonaria nos seus primórdios tem a ver com os cristãos novos e não é só o Rui Barbosa que tem a ver com isso em geral sim. mas de qualquer forma eu paro aqui em finais do século XVIII porque a partir do século XIX século XX outras coisas vão entrar em cena mas eu digo que é o despertar do sentido porque há um sentido que se configura um sentido porque as nações elas têm um sentido quando elas são construídas é muito difícil elas escaparem daqueles elementos fundadores delas Tocqueville falava sobre isso aqueles elementos fundadores continuam ecoando e conduzem elas numa determinada direção muitas vezes contra a vontade delas então eu digo que esse sentido espiritual do Brasil esse Deus que é um Deus cristão por excelência católico mas que não necessariamente é o católico doutrinário porque isso não havia pelo menos até o século XX uma igreja doutrinária é um sentido importante para entender o desenvolvimento da espiritualidade brasileira posterior que todos nós sabemos muito bem como se realiza e como se desenvolve é uma espécie se você viaja aqui por exemplo eu tenho parentes aqui no Uruguai você vai ao Uruguai é tão diferente a forma como as pessoas no Uruguai vivem as questões religiosas na América Hispânica como é que ser católico lá é uma coisa católico é outra coisa do que ser católico no Brasil propriamente qualquer lugar do mundo ser católico é diferente do que ser católico no Brasil e a gente sabe por conta dessa história nossa da igreja portuguesa os limites entre as religiões no Brasil são muito tênues extremamente tênues as pessoas transitam de uma religião para outra com muita extrema facilidade e tolerância e isso tem a ver com os elementos que eu estudo aqui uma anarquia mas ao mesmo tempo uma busca de um sentido que unisse que é um sentido abstrato mas ao mesmo tempo prático então esse meu estudo é sobre isso o despertar do sentido eu dei agora um elemento eu ando lendo esse livro com um grupo aí até eu acho um pouco difícil mas em linhas gerais porque tem muitas coisas aqui que são difíceis de serem tratadas hoje em dia por exemplo quando eu digo que a escravidão ela não surgiu aqui a escravidão surgiu na África isso é uma afirmação muito assim a escravidão por exemplo no século XVI quase metade da população do Congo era de escravos mas a escravidão ela era uma instituição africana que foi utilizada pelos comerciantes portugueses ou o que quer que seja mas a escravidão em si ela é uma uma instituição africana então isso é uma coisa também que é um pouco complexa de ser dita porque as pessoas nem sempre gostam de entender assim preferem achar que não é assim que as coisas são mas elas são assim então e eu mostro também que há todo um movimento contínuo da igreja e da companhia no sentido de relativizar e combater as práticas e morais da escravidão isso não é uma coisa que foi aceita no Brasil a escravidão indígena nunca foi aceita a africana sempre foi questionada então são coisas também que a gente tem que chamar atenção e por isso 1888 é um momento tão importante na história do Brasil se vocês veem o que foi o 13 de maio aquela missa campal que houve aqui na quinta para comemorar a abolição da escravatura vocês percebem como isso foi uma conquista realmente moral da sociedade mais do que propriamente uma conquista política e a história dessa conquista moral ela pode ser você remete a história dela as origens desse sentido de construção de uma sociedade de iguais perante a Deus que é o elemento básico do que os jesuítas pregavam então eu reafirmo de certa forma que os jesuítas foram muito importantes para a construção da identidade brasileira em várias dimensões os jesuítas daquela época os jesuítas antigos então é isso então é isso aqui uma exposição breve do meu livro que eu estou aqui presenteando ao nosso coronel bom então é isso vai ter a segunda parte vamos tomar um cafezinho rápido 10 minutos voltamos para a sociedade parabéns para o professor e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto